Oi! Hoje eu vou te fazer entender o conceito que é um dos mais essenciais do cuidado de plantas dentro de casa, que é basicamente você saber que tipo de luz que você tem em cada cômodo da sua casa e também como que você sabe se a sua planta pode ir lá ou não. E eu vou mostrar para vocês aqui na prática, aqui na minha casa, para vocês entenderem como é que eu penso na hora de colocar uma planta em um lugar ou então em um outro lugar. Vários inscritos parecem ter essa dúvida lá através dos comentários, perguntando, ah, será que eu posso deixar essas plantas em qualquer lugar da minha casa? Olha, eu vou te mostrar aqui que existem lugares que a gente não pode deixar essas plantas, só que tem lugares da casa que não vai plantar nenhuma. Eu vou te mostrar exatamente que lugares são esses. diferentes. Em primeiro lugar eu vou te ensinar a avaliar o tipo de luminosidade que você tem em cada ambiente da sua casa. Em segundo lugar eu vou mostrar aquele ambiente para vocês que você não pode ter planta nenhuma, infelizmente, mas você precisa saber identificar, né? Em terceiro lugar eu vou te falar como que você pode descobrir o tipo de luminosidade que a sua planta precisa. E depois dessas três etapas eu te diria que você está pronto para poder escolher onde deixar a sua planta da melhor forma possível. Em primeiro lugar eu queria falar sobre o sol pleno. O que é sol pleno? Sol pleno significa que a planta precisa, ou então é o ambiente que tem, de quatro a seis horas pelo menos de sol direto nas folhas. Ou seja, é sol direto, que nem esse sol que está entrando aqui na sala é um sol direto. Aquele sol que queima a pele, não é aquele sol que dá uma... não é aquele sol indireto, é o sol que que queima mesmo. Para as plantas de sol pleno, o sol do meio dia, aquele sol ardido, ele é o supra sumo, ele é o melhor sol que tem. E em que lugares da sua casa que você tem sol pleno? Geralmente, o único lugar que a gente tem é fora de casa. Lá no jardim da frente, no jardim atrás da casa, ao lado. Mas dentro de casa é difícil porque a gente tem paredes. Existe a possibilidade também de você ter sol pleno, às vezes, em uma sacada, por exemplo, ou então na laje, coisas do tipo, aí você pode ter sol pleno também. As plantas de sol pleno, quais que são? Olha, são os gramados, são os buchinhos, por exemplo, IP, essas árvores, a maioria das árvores que a gente conhece. E também tem a maioria das hortaliças, que nem couve-manteiga, tem alface, salsinha, manjericão. E na realidade, a maioria das espécies de plantas ornamentais, elas são plantas de sol pleno. Só que tem uma grande parte ainda, é minoria, mas ainda é uma grande quantidade, que são de outro tipo de iluminação, que é a próxima que eu vou falar, que é a meia-sombra. Mas antes de eu falar sobre a meia-sombra, não se esquece de dar um joinha nesse vídeo, de clicar também no botãozinho de se inscrever, para se inscrever no canal Cultivando, e também clicar no sininho que aparece ao lado. Esse sininho é para você receber as notificações das próximas postagens que eu fizer, assim que eu fizer. Aproveita e também compartilha com seus amigos, amigas, familiares, com todo mundo que já teve dúvidas sobre a luminosidade ou cuidados de planta em geral. Agora vamos falar sobre o conceito de meia-sombra. O que é a meia-sombra? São aqueles locais que recebem pelo menos, assim, uma hora de sol direto, geralmente acima de duas horas de sol direto por dia. Lembrando que é o sol direto, não é iluminação só difusa, não aquela luz indireta. É o sol direto por umas duas até quatro horas, pelo menos, de sol batendo naquele ambiente. Meia-sombra é, basicamente, a luz que praticamente todo mundo tem dentro de casa, e aqui em casa é quase casa inteira, considerada meia-sombra aqui dos ambientes internos. Aqui em casa, aqui na sala de estar, eu tenho um sol da tarde, porque agora que eu estou gravando umas cinco horas da tarde, mais ou menos, está entrando um sol direto aqui, que nem vocês podem ver. E então, esse ambiente, ele tem regiões de meia-sombra e também tem regiões que são sombra. Eu vou falar, é a próxima coisa que eu vou falar sobre o conceito de sombra. Só que voltando para a meia-sombra, eu também tenho meia-sombra lá na sala de jantar, por exemplo, na cozinha, que são lugares que recebem o sol da manhã. Esse sol da manhã, ele também cria o ambiente de meia-sombra, nos locais que ele bate, no lugar que o sol alcança. Nos quartos também tenho meia-sombra, na garagem aqui eu tenho uma meia-sombra, só que a diferença é que lá na garagem, por exemplo, eu tenho uma meia-sombra, só que a quantidade de sol que se recebe lá é maior, porque a garagem é toda aberta. Então, assim, as chances de eu colocar uma planta lá de meia-sombra e o sol acabar sendo forte demais, ela dá uma queimadinha nas folhas, é um pouquinho alta. Então, existem meia-sombra e meia-sombra. Existem meia-sombra que são mais fortes, existem meia-sombra que tem um sol mais fraco. Já lá no meu mini-orquidário, tem um local que bate o sol direto, mas eu coloquei um sombrite, então esse sombrite faz com que a luz chegue filtrada, então ela fique o equivalente a uma meia-sombra. As plantas consideradas de meia-sombra são, digamos, a maioria das plantas que a gente cultiva dentro de casa. Então, vamos te mostrar aqui algumas que eu coloco aqui. Olha, palmeira rafis é uma dessas, as plantas, o filodendro, o xanadu e tem, sei lá, tem o clorofito, tem o monstera lá no final, tem o lírio da paz aqui também, mais pra perto da janela. Tem uma série de plantas, tem o pacová lá e também tem as orquídeas, que também estão dentro na maioria dessa categoria de meia-sombra. Existem algumas plantas de sol pleno que podem até se desenvolver num ambiente de meia-sombra, assim, que recebe sol só durante uma parte do dia. Mas essas plantas de sol pleno nesses ambientes, elas tendem a ficar um pouquinho mais fracas e não crescer tão rápido assim, crescer mais devagar e ter mais chances de contrair doenças, pragas e uma série de outros problemas. Uma salsinha, uma alface, por exemplo, que você cultiva aqui, perto da janela, recebendo sol durante uma parte do dia, ela pode até crescer, não tem problema. Ela cresce, mas ela não vai crescer da mesma forma vigorosa que ela cresceria lá fora. Mesmo assim, muitas vezes, é o que a gente tem e vale a pena a gente tentar, né? E também tem muitas suculentas que são de ambientes de sol pleno também. Se a gente deixar ela na janela, recebendo sol durante uma parte do dia, pode ser que ela não cresça tão rapidamente, que nem ela cresceria lá fora, ela fica com um formato um pouco diferente, mas ela cresce também. Mas preferir, gostar mesmo, ela gosta lá fora, lá no solzão mesmo. Agora vamos falar sobre a sombra. O que é o ambiente de sombra? Sombra é diferente de breu, que eu vou falar daqui a pouco. Mas sombra, o que é? É o ambiente que recebe luz, então tem uma janela, né? Tem que ter uma janela. Ele recebe luz, mas não é aquela luz direta. O sol não entra lá nesse ambiente diretamente. Ou então é aquele pedaço de um ambiente que tem meia sombra, mas também, por exemplo, aqui naquele cantinho lá, é um cantinho que eu tenho sombra, porque naquele canto não bate sol direto em nenhum momento do dia. O sol vai passando assim pela sala e vai embora, né? Então, naquele cantinho, eu tenho que colocar plantas que suportam sombra. Geralmente, essas plantas que suportam os ambientes de sombra, elas também suportam o ambiente de meia sombra. Elas podem receber um pouquinho de sol, no início da manhã ou no final do dia. Não tem problema, geralmente. Algumas exceções existem. Mas vale lembrar que essa sombra, ela é o lugar que o sol passa perto, tá? Só que não entra. Não é o local escuro, não. Aqui em casa, a sombra eu tenho, por exemplo, no escritório. O escritório, ele tem uma janela lá, ele recebe bastante luz indireta, que o sol passa rente a ele, mas o sol não entra diretamente no escritório durante a maior parte do dia. Só tem um pedacinho muito pequeno, um fiozinho muito pequeno. Então, esse ambiente, ele é um ambiente considerado de sombra, então eu tenho que escolher plantas de sombra, que suportam ambientes de sombra. Então, esse é o caso de algumas plantas de meia sombra, que suportam esses ambientes sem sol direto em momento nenhum. Por exemplo, as ameoculcas, ela suporta, ela vai muito bem. Tem também o pacová, ele também suporta esse ambiente mais sombreado. Tem a locácia, que também suporta esses ambientes. Tem as fitônias também, as peperômias, e uma série de outras plantas que conseguem ficar nesses ambientes de sombra. Tem as jiboias também. Tem alguns casos, por exemplo, do Lírio da Paz, que ele até pode ficar num ambiente que não recebe sol direto, que é o ambiente de sombra, mas ele tem um porém. As folhas vão crescer vigorosas às vezes, elas vão crescer bonitas, menores, mas elas vão crescer. A questão é que as flores, para elas aparecerem, geralmente o Lírio da Paz, ele precisa de um pouquinho sol direto, pelo menos uma partezinha do dia, senão as flores acabam não aparecendo. Esse mesmo fenômeno pode acontecer também com as orquídeas, por exemplo. Muitas orquídeas, que nem a Phalaenopsis, ela até suporta esses ambientes também, mas às vezes ela só fica soltando folha, 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 fica linda, mas flor, que é bom, não vem nada. Então, só para relembrar, o sol pleno geralmente é fora de casa nos lugares que bate o sol do meio-dia, ou a meia sombra são os ambientes que o sol entra lá dentro daquele ambiente, e as sombras são aqueles ambientes, ou aqueles locais, que o sol passa perto, perto da janela, por exemplo, mas ele não chega a entrar no cômodo. E se eu errar, eu coloco a planta no lugar que não é o mais indicado para ela? Se você colocar uma planta de meia sombra, ou de sombra no sol pleno, essa planta provavelmente vai ficar queimada, ou vai morrer, ou então, pelo menos, as folhas vão ficar meio amareladas, ela vai ficar com um aspecto meio esquisito. E se você colocar uma planta que é de sol pleno dentro de casa, em um ambiente que não é o mais apropriado para ela, ela pode ficar esticada, ela pode ficar mais fraquinha, crescer bem devagar, ou às vezes ela pode simplesmente derrubar as folhas dela e morrer. Nas suculentas de sol, por exemplo, se você deixa ela em um ambiente mais escuro, as chances são maiores de parecer coxonilhas, por exemplo. E agora uma boa notícia, existem as plantas que são as plantas flex. Esse é o nome que acabei de inventar, tá pequeno esse nome, não existe não. A diferença é que essas plantas, elas conseguem suportar dois ou três tipos de luminosidade diferentes, então elas são mais fáceis de você acertar. A palmeira rafis, por exemplo, é uma planta que suporta praticamente qualquer luminosidade. Se você deixar ela na meia-sombra, ela vai muito bem. Se você deixar ela no sol pleno, naquele caso, ela pode ficar um pouquinho amarelada às vezes, mas ela também suporta lá. E se ela ficar em um ambiente que não tem sol direto, ela também consegue sobreviver. Uma espada de São Jorge está lá mais ou menos na mesma situação. Ela também suporta locais sombreados, suporta locais de meia-sombra e também suporta ficar no sol pleno, a diferença também é que a folha dela fica mais amarela. Eu não acho muito bonita não, mas ela sobrevive. Ah, Gaspar, e o que é a luz difusa que eu vi em alguns textos? Ou a luz indireta? Luz difusa significa que é uma luz que está filtrada, por exemplo, a luz que está recebendo atrás da cortina. Ela ainda esquenta um pouquinho sua pele, fica um pouquinho incômodo com o tempo, mas ela não é direta, diretona. A luz indireta é aquela luz que bateu em outra coisa, por exemplo, na parede branca e refletiu. Essa é a luz indireta. Onde que não dá para ter planta nenhuma? É nos ambientes que tem o chamado breu, o escuro. Aqui em casa eu tenho um lavabo aqui na sala que o sol não entra direto lá e também a janelinha dele é voltada para o lado de dentro da casa, então não tem comunicação com o local iluminado, que o sol passe perto. Nesse lugar, é um lugar que nenhuma planta vai lá. Infelizmente, se eu colocar uma planta lá, com o tempo ela vai morrer. Então eu tenho algumas opções, ou eu deixo lá um tempinho a planta só para quando vai receber visita, por exemplo, ou então não coloca planta nenhuma. ou, sei lá, você coloca uma planta de plástico. Eu sei que aqui não faz sentido eu recomendar uma coisa dessas, mas pode ser que seja a sua única opção. Sei lá, não vou condenar, né? Você está na dúvida se o seu ambiente é breu, ou então se é só sombra? Eu vou te ensinar uma técnica para você descobrir isso. Quando for mais ou menos meio dia, você pega e apaga todas as luzes do ambiente que você está, desse local que você quer testar. Você pega um livro, por exemplo, esse daqui, aí você abre ele e tenta ler o texto lá. Se você conseguir ler com tranquilidade, aquele ambiente provavelmente é um ambiente de sombra. Agora, se você tem um ambiente que você, apagando a luz, você não consegue ler direito, você pena para ler aquilo, então provavelmente aquele ambiente é o chamado breu. Você não vai conseguir cultivar planta nenhuma lá. E, Gaspar, como é que eu faço para saber que tipo de luz que a planta precisa? Olha, existem várias formas. Uma das formas é você comprar alguns livros, que nem esses dois aqui, e ver, por exemplo, esse daqui, essa planta é uma planta de meia sombra, uma planta de sol pleno. Legal, você consegue saber também através desses livros. Mas, se você também não tiver esses livros, não tem problema. A internet tem muito conteúdo, muito bom. Inclusive, eu tenho um site também, o Cultibando, foi a primeira coisa que eu criei. Você pode também consultar lá. Se você procurar lá nos mecanismos de busca o nome da planta que você quer saber e também a palavra luminosidade, então você provavelmente vai encontrar lá nos resultados alguns sites que falam sobre a luminosidade que essa planta precisa. Aí ela vai te falar, é sol pleno, sol meia sombra, ou é uma planta de sombra, ou ela precisa de luz difusa, o que ela precisa? E embaixo de uma copa de árvore? Embaixo de uma copa de árvore, você tem a meia sombra também. É claro que cabe a você filtrar se aquele site é confiável, se não é, se o conteúdo parece estranho ou não. Mas, você tem lá a resposta em algum desses sites. E aí você pode me dizer assim, ai Gaspar, mas aqui o ambiente é tão iluminado, tão bonito. Olha, o ambiente que é muito iluminado pra você não é tão iluminado assim pra planta muitas vezes. A diferença entre o sol direto e o sol indireto é uma diferença muito grotesca que eu mostrei outro dia, inclusive medindo lá com um aparelho em outro vídeo que você pode assistir também aqui. Ou seja, nada substitui o sol direto. Absolutamente nada. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Até a próxima! Tchau!